E aí, bom dia! Agora então, é sempre bom dia, né? Pode ser boa tarde também, boa noite, é diferente. Agora é a continuação do acoplamento motor-aeronave, a gente viu decolagem e aterrissagem no vídeo anterior, agora é subida, descida e voo em level. Subida, aceleração e descida, vamos ver primeiro subida e descida, então primeiro subida. Vamos para o nosso diagrama de forças aqui. Beleza, esse é o nosso diagrama de forças. Nota que eu estou em subida, o nosso Φ é o ângulo de subida. Geralmente ele é pequeno, eu exagerei no desenho aqui. Novamente, eu tenho um eixo inclinado, meu x' e y' estão inclinados de acordo com a inclinação do avião. Esse Φ rebate aqui e decompõe o W em W cosseno, em W seno, beleza. Drag, que é o arrasto, alinhado com as asas do avião. Lift alinhado com as asas do avião. E W alinhado com a terra. Fn está levemente desalinhado com x', porque eu adicionei um α-T. A α-T é a inclinação da turbina, o ângulo entre o vetor, impulso e direção de subida. Porque o Fn é um vetor, né? É a inclinação da turbina em si. A turbina não precisa estar 100% alinhada, né? Ela pode ser levemente desalinhada com as asas. Isso aqui é muito pequeno, tá? Geralmente é desconsiderado nos cálculos. Então, eu coloquei aqui só para ele ter, mas a gente vai acabar desconsiderando. E o que a gente chama de tangente de Φ é o gradiente de subida. Beleza! É só um detalhe. Como eu falei, aquele α-T é pequenininho. Então, se a gente considerar que o α-T é menor do que 15, do que 15 graus, que é normal, a gente teria que o Fn seno de α-T é praticamente igual a zero. e o Fn cosseno de α-T é praticamente igual a Fn. É isso que eu vou usar, tá? Tem inclinação turbina, mas ela é tão pequenininha que nossos cálculos preliminares não fazem diferença. Então, vamos lá! Com isso daqui eu faço o cálculo de subida. Equilíbrio de forças aqui nesse negócio. Nós temos a direção x' Vamos somar, galera, aí. Impulso. Somatório de forças igual a massa, Wg. Isso aqui é um G. Vezes aceleração. Aceleração também pode ser dada por dv dt. Beleza! E na direção y' somatório vai dar lift W cosseno, subida massa. Só que agora é angular, né? V dφ dt. Isso aqui vem do momento angular. Isso aqui é para fazer variação do ângulo de subida. Isso aqui é a variação da velocidade de subida. Beleza! Essas são as duas. Vamos para a próxima equação. Agora, como é que fica quando eu tenho uma subida com φ constante, que é normal? Se φ constante dφ dt igual a zero nessa equação aqui dφ dt igual a zero então zero esse lado da equação fica lift igual peso cosseno da subida. Beleza! Isso é normal para comercial. E para x' nós teremos posso fazer assim isolei o seno aqui Beleza! O que é equivalente, né? Passar esse w para dentro Então esse equacionamento é para φ constante Beleza! Uma subida com taxa constante 15 graus por segundo sei lá Outro detalhe observação se eu for usar um triangulozinho para decompor essa subida Esse aqui é o meu vetor v Esse aqui é o vetor vy Esse aqui é o vetor vx com relação ao referencial não aquele inclinado referencial normal, né? Beleza! Esse daqui era o nosso φ Nota que o φ é com relação a esse daqui Então vx é dx dt vy Em vez de fazer dy dt eu vou fazer dh dt h é distância vertical que é igual também v seno de φ né? v seno de φ Beleza! Então eu posso juntar isso daqui para em vez de fazer a taxa só por ângulo fazer a taxa por metros por segundo por exemplo sobe 50 metros por segundo ao invés de 15 graus Então eu posso usar essa daqui em ângulo ou troca aqui no seno, né? Seno do ângulo é igual dh dt sobre v Então dh dt Multipliquei os dois lados por v, né? Beleza! Só adicionando esse pedaço aqui Aqui ele fica com isso aqui Isso aqui é a taxa de subida só que agora em metros, né? Ou quilômetros metros por segundo Beleza! É mais comum a gente usar nesse formato E agora um outro formato que é uma outra simplificação muito comum isso aqui é para taxa de subida constante ou seja o φ é constante porém a velocidade pode variar Se ainda eu tiver v constante Se tu for para v constante o que acontece? Nessa equação dv dt cancela Se esse carinha cancela vai sobrar só isso aqui Então isso daqui seria a taxa em metros por segundo para v constante É bem comum usar esse carinha aqui E se eu quisesse calcular o tempo de subida é simplesmente eu pegar a altura de cima H2 menos H1 sobre esse dt dh dt médio Aí eu tenho o tempo de subida Beleza! Isso seria para a subida E se for subida com aceleração, gente? Então só uma observação aqui Digamos que eu não quero o v constante Tu pode usar essa aqui direto Aí tu tem que ter a derivadinha ali Ou posso usar isso aqui Esse dv dt é a nossa aceleração, né? Beleza! Esse cd cl, gente é equivalente a d sobre l ou d sobre w, tá? Você pode usar nesse formato também quando ele está equilibrado Simplificado mas pode usar sim Beleza! Mas geralmente a gente parte desse aqui Isso aqui é para a subida E agora quando nós temos aceleração em level Aceleração em level é uma aceleração horizontal Se você está em horizontal as tuas forças estão equilibradas Então você tem o teu fn para frente menos o drag para trás Massa Aceleração É só isolar aqui o A Então normalmente a gente coloca ele nesse formato aqui Isola o A, né? Ou Esse aqui equivalente a esse, né? Ou eu troco esse d sobre w pelo cd cl Então eu posso fazer também Lembrando que ele está em level Então w e l são iguais, né? Ele está na horizontal E o d ele é Nós temos que o cd ele é a força sobre meio de rho v ao quadrado área E o cl é a mesma força só que do lift Então quando eu faço um sobre o outro esse pedaço todo de baixo se corta e vira só d sobre l Então eu posso substituir por esse carinha aqui Por que esse carinha é legal? Porque esse aqui vem da polar de arrasto Então geralmente a gente usa isso aí Isso aqui é pra nossa aceleração em level Vai ser bem tranquilaço, né? Se não tem aceleração em level esse aqui vai cancelar e vai ficar fn sobre w igual cd sobre cl E por último taxa de descida equivalente Eu vou colocar a descida aqui porque acabou os slides descida é equivalente ao da subida só que agora meu avião está descendo, né? Então eu teria um um diagrama de forças assim também só que agora descendo fazia o equilíbrio de forças ali só que eu já vou botar aqui a equação Então na descida a gente tem dh, dt só que lembra que agora é negativo porque ele está descendo, né? v sobre w fn menos d E aí se tu quiser manter o cosseno de alfa t é comum ele aparecer nos livros assim Só que lembrando quando o alfa t é pequeno o cosseno de alfa t vai dar praticamente 1 isso aqui dá fn menos d Isso daqui é pra aceleração constante Desculpa pra velocidade constante, né? Nota que é igual a da subida só que um vai dar positivo e o outro vai dar negativo Ou se você quer manter ou se você quer manter ele com aceleração aí tu vai usar também esse formato aqui e novamente vai dar um positivo e negativo Então a descida é igual a subida só os valores que dão sinais contrários, né? Beleza? Isso é parte de subida descida e voo em level Nota que é só a gente fazer os equilíbrios de forças pra comparar O que a gente usa isso aqui? Geralmente tu quer saber o tempo que ele levou pra subir o tempo que ele ficou em cruzeiro o tempo que ele desceu pra calcular o consumo de combustível que é o que nós vamos ver no exercício mais pra frente Mas por enquanto é isso aí Então esse aqui é o tópico de subida, descida e voo em level Próximo Alcance e consumo de combustível em cruzeiro Próximo Próximo